Salve, salve família! Tudo bem com vocês? Pato Driver trazendo mais um vídeo aqui, diretamente do Forte Pinheirinho, lembrando a todos estamos a 39 dias das manifestações pacíficas está lotado de gente aqui no Forte Pinheirinho se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativar as notificações eu sou o Pato Driver, trazendo mais um vídeo pra vocês informativo, educativo, de tudo o que está acontecendo nas manifestações pacíficas aqui em Curitiba beleza? Vamos acompanhar aqui então, eu vou mostrar pra vocês como estão as manifestações ó, Forte Pinheirinho lotado de gente, olha só lembrando, se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever estamos aí há 39 dias já nas manifestações, trazendo pra vocês o que está acontecendo é uma coisa muito séria, né? isso que está acontecendo já mais visto no Brasil já mais visto na atualidade, na verdade essas manifestações então a gente está trazendo pra vocês tudo o que está acontecendo aqui no canal do Pato Driver beleza? acompanha aí, se inscreva no canal se você não é inscrito ativa as notificações e bora pro vídeo, né? ó família, aqui é o Forte Pinheirinho lembrando que está tendo manifestações nas três principais os três principais quartéis Forte Pinheirinho Boqueirão e Bacaxeri estamos aqui no Forte Pinheirinho, lotado de gente e a galera continua se manifestando de forma pacífica, tá? família, estamos aqui então, ó só continua se manifestando de forma pacífica muita gente acampada ainda aqui no Forte Pinheirinho, tá? continua lotado de gente muitas pessoas acampadas muitos acampamentos trazendo pra vocês mais um vídeo mais uma apuração aí de tudo o que está acontecendo aqui em Curitiba, tá bom? se inscrevam no canal, ativam as notificações esse foi um vídeo curto trazendo pra vocês que aí estamos, né? 39 dias se manifestando de forma pacífica mas é só então se inscrevam no canal pra você ficar por dentro de tudo essa é a forma de nós nos comunicarmos, né? de forma verídica, né? beleza? muito obrigado pelo carinho de vocês muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo se inscrevam no canal, ativam as notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo o que está acontecendo aqui em Curitiba e no Brasil também abraço e até o próximo vídeo obrigado por ter ficado obrigado por ter ficado Obrigado.